E toma um shot E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Olha o balançado Olha o balançado, meu patrão Ensinei ela a atirar De fuzil, metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira É a filha de um tenente A marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Bata minha Tchul, tchul, tchul Tchul, tchul, tchul É isso Ó o balançado, meu patrão